Bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Caio e nesse vídeo aqui eu vou te passar um roteiro de técnicas que você precisa dominar em relação a pintura digital e ilustração pra você ter um domínio completo. Vou ilustrar esse vídeo com algumas speed artes e imagens, tá? E exercícios aqui que eu vou mostrar. Então, temos aqui gente sem enrolação, bora direto com quem interessa. Primeira coisa que eu recomendo você fazer, seja na pintura digital ou no papel, primeiro você pode fazer isso aqui no papel, são exercícios desse estilo aqui, ó. Linhas, criar linhas horizontais, traço firme, tá? Linhas verticais com traço mais firme, você pode fazer isso no papel, tá? Isso aqui é um exercício assim constante, linhas na diagonal pra um lado, linhas na diagonal pro outro lado, tentando fazê-las se sair mais falhado, mais torto, não tem problema, tá? O foco é com o tempo você ganhando essa velocidade, essa firmeza na mão pra conseguir fazer linhas mais retas, depois fazendo linhas curvas assim, saindo mais ou menos do mesmo ponto, ou linhas curvas mais paralelas, aumentando a distância. Posteriormente, você pode trabalhar com exercícios de fazer espirais, fazer várias espirais, faz pra um lado, faz pro outro, cria elipses, faça várias elipses assim. Aí como que você vai fazer esses exercícios? Por exemplo, vamos imaginar que você vai criar exercícios de bolinhas. Pra que isso? Isso aqui vai te ajudar a ter firmeza e memória muscular, tá? Então, por exemplo, bolinha, 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 vai fazendo isso até preencher a página inteira, certo? Vai fazendo isso aqui até ficar dessa forma. Aí você pode fazer isso, tanto utilizando a mesa digitalizadora, né, pra fazer com... pra aprender a ir dominando a pintura digital, quanto você pode fazer no papel. Eu recomendo que se você for trabalhar com pintura digital, faz nos dois, treino no papel e depois você faz alguns desses exercícios mais básicos, utilizando aí um software e a mesa. Depois, sendo no meio digital, recomendo um exercício interessante, que é um exercício pra você pegar a familiaridade e ir se acostumando a fazer algumas linhas com alguns movimentos, que seria o tracing, tá? Não tem problema você utilizar isso aí como exercício. Como assim? O que seria o tracing? Você, por exemplo, pegar uma imagem, vamos supor, igual eu pegar essa imagem, eu crio uma nova camada, clico aqui, nessa camada aqui, que eu tô trabalhando com Photoshop, né? Tira a opacidade e nessa camada nova, pega aqui uma cor preta, né, deixa aqui em 100%, você pode dar um zoom e faz desenhando por cima. Ah, mas isso aqui é tipo colocar aqui os papel carbono e desenhar por cima, papel com transparência, é sim. Mas isso aqui vai ter uma utilidade pra você, só pra você ir pegando familiaridade com o movimento, ir pegando familiaridade, por exemplo, com a mesa digitalizadora, principalmente se você tem uma mais simples, né, que não tem a tela, que pode ser bem útil e pode ser interessante aí pra você, como um complemento, né, pra criar essa familiaridade. Então com essas formas você vai traçar, por exemplo, um sombreado nela, você vai fazer esses exercícios de luz e sombra pra identificar onde é a parte mais escura, onde é a parte mais clara. Vou deixar aqui na tela aqui alguns exemplos desse tipo de exercício, porque esses exercícios, por exemplo, com formas geométricas mais simples, quando você utiliza deles, você pode pegar referências, tá, diversas referências de sair na internet, fazendo essas aplicações em formas bem mais simples, né, igual quadradinhos, você fazendo essas formas aí, esses sombreados em triângulos, quando você for fazer a aplicação, por exemplo, a transposição, quando você vai abstraindo as formas de... em rosto de personagem, estrutura, né, em ambientes, tipo casas, as edificações, esse tipo de exercício aqui vai se provar extremamente útil pra você. E aí o que eu recomendo, se você já tiver alguma noção de anatomia e eu quiser fazer experimentação, observando, né, objetos, pessoas, eu recomendo você testar, utilizar dessas estruturas, pesquisar, por exemplo, por ilustrações mais quadradas. Uma coisa que eu recomendo também, se você for treinar a fazer alguns exercícios, por exemplo, utilizando o Photoshop, ou algum outro software como o Krita, por exemplo, utilize fundos, evite fundos brancos, utilize fundos com alguma tonalidade, alguma transição de tons, você pode pegar aqui, por exemplo, a ferramenta de degradê, coloca uma cor, vamos supor, cores que você prefere, né, que fica mais tranquilo, assim, visualmente, de você observar. Eu gosto, às vezes, de colocar tons, por exemplo, um azul e um laranja, um pouco mais escuro, fazendo uma transição, assim, de degradê, por exemplo, como se fosse do chão pro céu, né, e aí fica melhor pra eu fazer essas... essas interpretações, porque o branco chapado, ele é muito agressivo, pro olho me incomoda. Então é mais tranquilo você utilizar essa base de tom. Se você tiver achado muito escuro, e tiver uma cor mais clara ali embaixo, basta tirar a opacidade aqui, né. Aí você tem aí um meio termo. Você fazer exercícios posteriores, né, utilizando a cabeça de azar, vou deixar o link aí na descrição pra você, e algumas imagens de exercícios mais simples, de formas geométricas, até você chegar no mais complexo, que seria dessa cabeça. Depois dessa etapa, eu recomendo você fazer exercícios de desenhos mais dinâmicos, só pra você ter uma liberdade maior, pro seu desenho não ficar tão truncado. Como assim? Esse tipo de exercício aqui, ó, eu me recordo que durante aí o meu tempo aí de escola, na infância, meus cadernos eram cheios disso aqui. Passava a aula inteira fazendo essas composições, essas ilustrações, assim, de desenho gestual. Então, isso aqui pode vir antes de você dominar a anatomia, só pra você ter uma liberdade maior nos movimentos. Então, por fim, acaba que esses desenhos gestuais, você vai acabar retornando pra eles, vez ou outra, tá? Mas antes, assim, eu recomendo, antes de começar a aprofundar demais a anatomia, foca nessas abstrações simples, como desses bonecos aqui que eu tô mostrando, e em relação a isso, de forma mais aprofundada, tem essa aula aqui do canal, que eu posso deixar pra você também na descrição. Confere a descrição, que eu tô deixando muitas aulas de apoio que são complementares a essa, porque, lembrando também, essa aula é um mapa, e ela é impossível abordar tudo, né, minuciosamente aqui, e te ensinar tudo detalhadamente, porque é exatamente por isso que eu tenho um curso, né, que tem mais de 50 horas de duração. Então, eu explicar isso tudo aqui daria um vídeo de dezenas e dezenas de horas, né, então não é o foco, o foco é te dar esse mapa, esse caminho pra você estudar. Posteriormente, comece com estudos de perspectiva e planos de fuga. Foca em desenhos de cenários, estruturas geométricas simples, olha só esse aqui. É ótimo você fazer, esse vídeo aqui, inclusive, é muito bom, tá, você fazer estudos de desenhos um pouco mais simplificados, com um ponto de fuga, né, com algumas estruturas mais blocadas, assim, pra você ter uma noção maior de profundidade. Então, você pegar, fazer algumas ilustrações, né, marcando esses pontos de fuga, entendendo, utilizando essas referências, tô mostrando vários aqui, por exemplo, você utilizando aqueles, os blocos, né, você faz esses estudos com esses blocos aqui, vai te ajudar demais, pra você ter uma excelente noção, e você vai somando o conhecimento um no outro, você vai vendo que as coisas vão surgindo, e tendo uma evolução aí, gradual e progressiva, pra você, vai funcionando. Você pode fazer por observação, analisando, vamos supor, uma sala da sua casa, cozinha, algum corredor, a rua da sua casa, você observa, faz os testes, tira uma foto, pega de referência essa foto, ou pesquisa no Google mesmo, e por fim, entendendo melhor sobre essas distâncias e volumes, você começa a voltar pro corpo humano, e aplica esses estudos de anatomia e proporção, de forma mais aprofundada, agora, e mais precisa. Você foca inicialmente nas linhas e formas, não nas sombras, e vai desenhando a referência, identificando os bloquinhos, que vão compondo essa imagem, sempre focando em traços realistas primeiro, por exemplo. Assim, seria um ótimo exemplo, tá? Você pegar algumas referências e buscar fazer mais as linhas, faz as linhas, as formas e as proporções, sem sombrear. Foca só no... Você pode utilizar uma rachura, alguma coisa, vai fazendo experimentações, mas de início, foque em desenhos mais assim, tá? Você identifica os blocos e faz as linhas na proporção, sem sombrear. Um sombreamento mais avançado, mais complexo, vem depois. Porque depois de você dominar esses bloquinhos, todas essas estruturas, essas texturas de objetos, aí você aprofunda nessa questão do sombreamento. E como complemento, eu tenho uma playlist aqui do canal de anatomia completa, vou deixar aqui pra você, você pode analisar ela por lá e estudar, tem muito conteúdo, conteúdo pra você estudar aí durante um ano. E aí, posteriormente, vem a questão de texturas, você pode estudar texturas como grama, pedra, texturas ásperas, textura de tecidos, tem toneladas de referências na internet pra sua biblioteca, vou deixar algumas aqui de exemplo, e eu espero que seja produtivo. Por fim, estude a última coisa, né? Você pode fazer isso entre essas que eu tô apresentando, mas é importantíssimo também que você estude composição e atmosfera. Tem mais outra aula aqui do canal, vou deixar aqui como complemento na descrição, e você vai vendo com calma. E pra fechar tudo aqui na pintura digital, você deve ter o domínio do software que você trabalha, que vai fazer uma diferença gigante, seja no Photoshop, seja no Krita, tem uma noção boa pra você poder usufruir dos recursos que o software te disponibiliza e que vão agilizar muito o seu processo e te trazer muito mais qualidade também, muito mais agilidade na produção, né? E uma renderização, um render gráfico ali, um impacto visual mais profissional pra suas obras se você dominar o software. Então eu te convido a conferir essas aulas adicionadas que eu tô deixando, e também vou deixar aí uma aula pra você conferir como ajuste simples na finalização da imagem utilizando alguns recursos do Photoshop, por exemplo, fazer uma diferença brutal. Então basicamente é isso, eu espero que seja útil, agradeço demais, valeu, obrigadão, sucesso.